Pillage aqui, mano, tem uns alayas aqui Opam Sejam livres Ah, tem um arangolangue Deixa eu sair agora e soltar Tem uma villa aqui também E tem camelo Nossa, velho, cadê a minha cama, velho? Você tá pronto pra ir pra casa, meu amigo camelho? Ou é um dromedalo? É um dromedalo Deixa ele aqui por enquanto Opa, pessoal, o que eu achei aqui? Outros moldes de ferraria, mano Achei uma embarcação abandonada aqui, pessoal Esses novos moldes aqui de ferraria também Muito legal Tem mais outro baú aqui, bora ver Ah, não, só esmeralda aí, velho, não me interessa Nossa, mano, eu explorando aqui, pessoal Olha só o que eu achei, velho, um bebê de jagatiriga Que bonitinho, velho, eu nunca tinha visto Olha o tamanho Eu nunca tinha visto um fidati